Implantação de Cibicultura de Mógnum Africano Há várias discussões sobre os espaçamentos a ser adotado na Cibicultura de Mógnum. Eu, particularmente, tenho preferência do espaçamento mais adensado, ou seja, 3x3. E vou explicar o motivo que nós damos preferência por esse espaçamento. Porque a Cibicultura que desenvolvemos é através de mudas produzidas seminal. E eu, adotando esse espaçamento de 3x3, eu vou ter na área 1.111 indivíduos que já no primeiro desbaste nós iremos selecionar os indivíduos de baixo rendimento e efetuar o corte. E deixar permanecer na área 550 indivíduos. Que ao longo de 20 a 25 anos, iremos efetuar mais dois desbastes. E deixar permanecer na área uma média de 150 plantas por hectare para o corte final. E esse desbaste será através do sistema seletivo. Que através do seletivo, nós iremos selecionar indivíduos que estão se destacando, que estão aí com a altura e o desenvolvimento da circunferência satisfatoriamente. E os indivíduos de baixo incremento, como dissemos anteriormente, iremos retirar. E já a partir do primeiro desbaste, nós iremos conseguir deixar permanecer na área 550 indivíduos de grande porte. Em seguida, nós iremos efetuar a medição da altura de que essa floresta se encontra e a circunferência para se ter uma ideia do incremento. Porque acreditamos que a densidade da floresta irá fazer as plantas entrar em competição e desenvolver a altura. E por isso que todos os produtores de floresta precisam de adotar o inventário já a partir do primeiro ano. Ou seja, semestralmente, precisamos efetuar a medição de altura e circunferência. Para que nós tenhamos noção de quando será feito o desbaste. Porque a espécie nobre, nós acreditamos que você não pode fazer uma programação que irá desbastar a floresta com 5, 6 ou 7 anos. Nós precisamos de dados. Precisamos de incremento médio anual da floresta para que possamos, assim, efetuar o desbaste. Em seguida, iremos fazer essas medições. Antes de efetuar a medição, iremos registrar uma vista parcial, você está entendendo? Da floresta. Beleza? Pessoal, estamos aqui na floresta de Moga, o Caia Grande Folhiola, que está com 26 meses. Iremos efetuar o levantamento da altura dessa planta. Primeiro, iremos pegar a distância, 4,5 metros que eu estou da planta, confirmei a distância. Irei focalizar a linha do coleto da planta, disparar e vou levantando a altura da planta. Iremos até o apical da planta. Pronto, disparei. Olha a altura da planta. 13,70 metros. Em seguida, agora, irei medir a circunferência da planta. Então, pessoal, primeiro, efetuamos a medição da altura da planta. E agora, na altura do peito, iremos efetuar a medição da circunferência. Olha aí. 36 centímetros de circunferência. Essa floresta aqui, nos próximos 12 meses, terá que ter a interferência de profissionais, no tocante ao desbarte. Efetuamos, há 4 meses atrás, o levantamento, o inventário. E assim, no terno do período chuvoso, iremos efetuar novo inventário. E aí, vamos analisar se a floresta está estagnando ou está em pleno desenvolvimento. Se estiver em pleno desenvolvimento, o desbaste não será feito esse ano ainda. Mas eu acredito que já está havendo a interferência. E o incremento está estagnando. E aí Obrigado.